Minha carteira de fundos imobiliários, quanto que ela paga em dividendos? Bom, vamos lá, né? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a minha carteira completa de fundos imobiliários, quanto que ela está rendendo e quanto que eu recebi de dividendos, tá certo? Bom, claro, né? Eu tenho um patrimônio maior do que a maior média dos brasileiros, talvez do que você que esteja me assistindo. Mas não se constranja, não fique constrangido por isso, né? Não sei nem se existe essa palavra no português, se constranja. Acho que não, né? Muita gente vai querer mandar comentário me xingando de burro aqui. Faz parte, tá bom? Agora, não fique constrangido. Eu comecei com pouco também. Eu comecei com R$100, com R$200, fui de pouco em pouco. Conforme foi passando os anos, eu fui aumentando meu patrimônio, tá bom? Agora, não é porque eu tenho um patrimônio maior que você fala, nem vou assistir esse vídeo porque, enfim, não é pra mim, né? Eu tenho que assistir youtubers que estão investindo de pouco em pouco. Eu tenho um pensamento contrário a você, que pensa assim. Eu acho que você tem que ver vídeos de quem chegou lá, de quem obteve sucesso. E claro, não deixar de assistir também os youtubers que estão começando, que estão começando a investir agora também, porque é legal. Eles estão no mesmo ritmo que você. Mas você não pode deixar de assistir pessoas que já chegaram ali no caminho de sucesso, que já vivem da independência financeira. Porque essas pessoas, elas já erraram e acertaram muito. E tem muito a ensinar a você, tá? Então não adianta eu montar uma carteira mentirosa, porque eu quero atrair o público, né, que é a maioria do Brasil, um público mais humilde aqui. Sendo que não é uma verdade da minha vida. Então eu vou compartilhar com você realmente o patrimônio que eu tenho, quanto que eu estou recebendo de dividendos, inclusive na corretora. Eu vou te mostrar na corretora aqui, pra que deixe o vídeo com mais credibilidade. Não que eu estou inventando números aqui, tá certo? Bom, mas vamos lá, né? Vamos dar uma olhada, então, diretamente aqui na minha carteira, como é que ela está hoje. Bom, primeiro eu vou abrir a corretora aqui com você, pra gente dar uma olhada quais são os fundos imobiliários, qual o valor que eu tenho investido, e também quanto que eu ganhei de rentabilidade frente à valorização das cotas desde que eu investi aqui, tá certo? Bom, vamos abrir aqui a corretora, vamos falar do primeiro fundo imobiliário que eu tenho aqui na minha carteira, e eu vou trazer pra você do maior pro menor valor aqui, que é o que a corretora filtrou aqui pra mim, tá? Então, direto na tela da corretora, XPML11, primeiro fundo imobiliário com R$126.481, tá? Tem uma rentabilidade bruta aqui de 40,95% desde que eu invisto nele. BTLG11, o segundo fundo imobiliário com o maior valor que eu tenho na minha carteira hoje, R$89.108, com uma rentabilidade bruta aqui de 32,79%. O terceiro fundo imobiliário, TRXF11, com R$79.117, com 22,64% de rentabilidade. O MAU11 vem na quarta posição, com R$74.000, com 31% de rentabilidade bruta. O LVBI11, mais um fundo imobiliário de logística, com R$73.907, tem uma rentabilidade bruta negativa de 0,74%, até porque ele é o mais novo membro da minha carteira, tem apenas três meses que eu coloquei ele na carteira, tá? Então, 0,74% acompanhou essa queda dos últimos meses aí, né, dos fundos imobiliários, mas oferecendo boa oportunidade, inclusive comprei mais cotas dele recentemente. O próximo fundo imobiliário é o HSML11, com R$64.803, com 34,37% de rentabilidade. O VISC11 é o próximo fundo imobiliário, com R$61.288, com 41,41% de rentabilidade. XPLG11, R$59.839, com 39,39% de rentabilidade. O RECR11 vem com R$58.667, com 20,9% de rentabilidade. O PVBI11, com R$56.346, vem ali na próxima posição, com 13,95% de rentabilidade. O HGR11, mais um fundo de renda urbana aqui, de R$54.503, tem 40,91% de rentabilidade positiva. O KNR11, um fundo híbrido, R$54.289, tem 42,39% de rentabilidade. O próximo fundo imobiliário também do Quineia, administração aqui do Quineia, KNSC11, R$51.123, com 29,97% de rentabilidade. O próximo é o fundo imobiliário de papel, que é o IRDM11, R$50.850, com 34,23% de rentabilidade. O HGR11, um fundo imobiliário de lajes, vem na próxima posição, com R$45.736, e tem 16,25% de rentabilidade. O MCC11, mais um fundo imobiliário de papel, R$43.363, com 49,26% de rentabilidade. O RBR11, mais um fundo imobiliário de papel, tem R$43.000, aqui, com 53,96% de rentabilidade. O JSR11, um fundo imobiliário também de lajes, andou apanhando bastante, está num preço bem abaixo, negociando do seu valor patrimonial, eu tenho R$42.800, com 4,33% de rentabilidade. Olha lá, mesmo que apanhou muito, ainda tem rentabilidade positiva na minha carteira. O HGLG11, mais um fundo imobiliário aqui de logística, R$42.300, com 38,99% de rentabilidade. O VRT11, com R$41.800, tem 49,6% de rentabilidade. Trago aqui pra você mais um fundo imobiliário de laje, que é o RBRP11, com R$38.700, com 22,74% de rentabilidade positiva. O HSLG11, R$38.700, com 19,24% de rentabilidade positiva. O RBRY11, R$24.500, tem 31% de rentabilidade positiva. O KNHY11, mais um fundo imobiliário de papel aqui do Grupo Quineia, R$15.430, com 36,74% de rentabilidade positiva. O HFOF11, que é um fundo de fundos, onde eu escolhi um gestor pra escolher outros fundos imobiliários. Realmente, eu quase não invisto mais em fundos assim, tá? Comecei a investir lá no começo, quando eu comecei a investir nos fundos imobiliários. O HFOF11 tem R$8.996,00 em carteira, com negativo aqui, 0,17%, tá apanhando, né? O RBRF11, mais um fundo de FOFs aqui, mais um fundo de fundos, R$2.607, tem uma rentabilidade positiva de 10,3%. Bom, vamos lá, pra deixar bem com credibilidade esse vídeo, dentro da corretora também, vamos acompanhar, então, os dividendos que eu recebi em julho, tá? Aí, depois eu faço aqui uma montagem geral, um consolidado, pra gente acompanhar um finalzão aqui, um resumão, tá? Então, vamos lá, eu recebi aqui em julho. JSRI11, R$312,00. HSLG11, R$330,00. HGR11, R$536,00. HGR11, R$606,00. HGLG11, R$290,00. O HFOF11, R$81,00. O KNHY, R$154,00. Recebi aqui também, vamos lá. Recebi do PVBI11, R$399,00. LVBI11, R$546,00. HSML11, R$546,00. Aqui recebi também, do VRTA11, R$431,00. XPLG11, R$412,00. O VISC11, recebi R$461,00. TRXF11, R$725,00. O RECR11, R$567,00. O RBRP11, R$466,00. MAU11, R$516,00. O KNSC11, recebi R$515,00. O KNR11, R$351,00. Recebi do XPML11, R$1.030,00. O BTLG11, R$677,00. MCCI11, R$390,00. O RBRY11, R$255,00. O RBRR11, R$457,00. O RBRF11, R$23,00. O IRDM11, R$525,00. Então está aí, para dar credibilidade, trouxe para você da corretora os valores que eu tenho investido, a rentabilidade bruta e quanto eu recebi de dividendos, por ativo. Mas agora eu quero mostrar para você um consolidado. Vamos para o resumão aqui de tudo, para a gente dar uma olhada. Mas antes de mais nada, já aperta o botãozinho de curtir, está aqui embaixo, me ajuda demais a manter esse canal gratuito para você. Bom, eu te mostrei na corretora, na prática, para dar credibilidade mesmo, não estou inventando o número aqui. Quanto que eu tenho lá na corretora de fundos imobiliários, qual a rentabilidade bruta e quais os dividendos recebidos. Mas agora vamos para o consolidado, vamos para o resumão mostrar aqui, para você ter uma ideia de como é que está a minha carteira. Bom, vamos lá. Na primeira posição, então, trago aqui o BTLG11. Olha lá, ele representa hoje cerca de 7% do meu patrimônio de fundos imobiliários e eu tenho R$89.171 investido nele. Dividendo recebido R$677, então eu recebi 0,76%. Eu vou te explicar essa conta. O que eu fiz aqui? Eu peguei o valor de R$89.171,00 e peguei o valor que eu recebi de dividendos, R$677,00. Qual é a conta que eu fiz? Eu peguei R$677,00, dividi por R$89,00, cheguei num percentual recebido de 0,76% em dividendos. Lembrando que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários acontecem todos os meses, igual um reloginho, e eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então isso caiu limpinho na minha conta. Na segunda posição eu trago o HFOF, que é um fundo de fundos. Eu invisto muito pouco nele, menos de 1% da minha carteira hoje. R$8.999,00 é o que eu tenho investido. Então eu recebi R$81,90 de dividendos, o que representa cerca de 0,91%. Bom, na terceira posição o HGLG11. Eu tenho R$42.327,00, ele representa 3% da minha carteira hoje, e recebi R$290,00 em dividendo, um dividendo de 0,69%. Na quarta posição temos aqui o HGR11, que representa cerca de 3% da minha carteira, com R$46.145,00, recebi R$606,00 de dividendos, o que representou 1,31%. E aí você vai falar, nossa, mas o HGR11 na carteira do André está pagando muito mais do que eu tenho aqui no site Investidor 10, por exemplo, quanto ele paga na média. Só que a questão é a seguinte, quanto mais barato você consegue comprar as cotas, o teu dividendo ele vai aumentando, tá? Então o que acontece, meus amigos? A gente tem ali uma média dentro do site Investidor 10, por exemplo, de quanto ele paga de dividendos, aí baseado na última cota paga. Só que se você comprou essa cota muito mais barata nos últimos anos, nos últimos meses, você hoje tem um dividendo maior, tá? Então quanto mais barato você compra os seus ativos, no final você terá um dividendo maior, tá bom? Agora vamos lá, quinta posição, HGR11, que representa cerca de 4% da minha carteira, eu tenho R$54.472, eu recebi R$536,25, cerca de 0,98% aqui em dividendos. Na sexta posição, IRDM11, que representa cerca de 4% da minha carteira, com valor de R$50.779, eu recebi R$525,40 em dividendos, o que representa um percentual de 1,03% aqui em dividendos recebidos. Na sétima posição, KNR11, que representa cerca de 4% da minha carteira, R$54.492, eu recebi R$351, o que representa cerca de 0,64% em dividendos. Na oitava posição, mais um fundo imobiliário de shopping, o MAU11, que representa cerca de 6% da minha carteira, R$74.582, é o que eu tenho hoje investido nele, R$516, aqui recebidos em dividendos, 0,69% em dividendos pagos. MCC11, na nona posição, cerca de 3% ele representa na minha carteira, R$43.446, eu recebi R$390,40, comprovado lá na corretora, 0,9% de dividendos recebidos. RBRF11, eu tenho menos de 1%, que é um fundo de fundos, expliquei a vocês que eu não invisto mais em FOFs, R$2.618, recebi R$23,00 de dividendos, o que representa 0,91% em dividendos. O RBRP11, que é um fundo imobiliário de lajes também, que está com, inclusive, um PVP bem abaixo do valor patrimonial hoje, 3% é o que ele representa na minha carteira, R$38.363, é o que eu tenho em carteira hoje, R$466, eu recebi de dividendos, o que representa um percentual de 1,22%. Comprei muitas cotas do RBRP11, também quando estava bem abaixo do valor de hoje. Bom, o RBRR11, um fundo imobiliário de papel, representa 3% da minha carteira, R$42.978 eu tenho em carteira, R$457 pagos em julho, 1,06% representa de dividendos pagos. O LVBI11, um fundo imobiliário de galpão, ele representa hoje 6% da minha carteira, eu recebi R$74.262, recebi R$546 em dividendos, o que representa 0,74% pago aqui de dividendos na minha carteira. Chegamos aqui na metade dos meus fundos imobiliários, o VISC11, um fundo imobiliário de shopping, que representa 5% da minha carteira de fundos imobiliários. Eu tenho R$61.451 de cotas do VISC11, recebi R$461 em dividendos, o que representa 0,75% de ganhos. O RBRT11, um fundo imobiliário de papel, representa 3% aqui da minha carteira, R$42.000 é o que eu tenho hoje em carteira, R$431 recebidos em dividendos, o que representa um pouco mais de 1%, 1,03%. O XPLG11 representa 4% da minha carteira, tenho R$59.863, recebi R$412, o que representa 0,69%. O XPML11, que é o maior ativo da minha carteira, um fundo de shopping, 9%, tenho R$127.300, recebi R$1.030, o que representa 0,81% aqui em dividendos recebidos. O RBRY, que é um fundo imobiliário de papel, tenho 2%, R$24.528, recebi R$255 em dividendos, e o que representa 1,04% de dividendos recebidos. Na 19ª posição aqui da minha carteira, o HSML11, um fundo de shopping, tenho 5% nele hoje na carteira, R$64.946 é o que eu tenho hoje em carteira, recebi R$546, o que representa 0,84% em dividendos. Na 20ª posição, o PVB11, para mim o melhor fundo imobiliário hoje de lajes comerciais, com ótimos ativos ali na Faria Lima, na Juscelino Kubitschek, tenho hoje 4% da minha carteira nele, são R$56.488, recebi R$399 em dividendos, o que representa 0,71%. Na 21ª posição, o Fundo Imobiliário de Papel, que é o KNHY, tenho 1% nele, ele é um fundo imobiliário um pouquinho mais agressivo, tenho R$15.455, recebi R$154, o que representa cerca de 1% de dividendos pagos. KNSC11, do Grupo Quineia, um dos melhores fundos imobiliários hoje, inclusive costumo falar dele para os iniciantes, que é um fundo muito bem gerido, muito bem administrado, com uma carteira redondinha. KNSC11, eu tenho 4% da minha carteira, R$51.400, recebi R$505, quase 1% de dividendos pagos aqui. Na 23ª posição, o HSLG, um fundo imobiliário de galpões, 3% é o que ele representa na minha carteira, R$38.449, recebi R$330, 0.86% de dividendos recebidos. Na 24ª posição, o REC R11, 4% aqui, representa a minha carteira, com R$58.688, e eu recebi R$567,00 de dividendos, 0.97% de dividendos pagos. Na 25ª posição, o TRXF11, que é um dos fundos imobiliários que eu venho comprando mais cotas recentemente, eu tenho 6%, R$79.000,00, R$725,00 recebidos aqui, quase 1%, 0.92% recebidos de dividendos, e para ser um fundo imobiliário de tijolo, ele está pagando muito bem aí, tá? Fiquem atentos nesse fundo que eu gosto bastante. 26ª posição, o JSRE, um fundo de lajes, eu tenho 3% hoje da minha carteira no JSRE11, tenho R$42.600, recebi R$312,00, cerca de 0.73% de dividendos recebidos. Então, fechei aqui com 100% da minha carteira, totalizando R$1.345.000,00, que hoje eu recebi em julho R$11.599,00, que me ajudam muito a pagar o meu aluguel, as minhas contas, né? E isso que eu quero para a minha vida, viver de renda, tá? Então, eu tenho hoje cerca de 20%, 22% do meu patrimônio investido em fundos imobiliários, e eu pretendo chegar a mais de 30% até o final de 2025. Então, estou aumentando cada vez mais os aportes, tá? E aí, o que eu quero? Viver de renda, né? Eu quero que parte dos meus fundos imobiliários, essa renda de fundos imobiliários, pague parte dos meus custos, dos meus sonhos, das minhas viagens. Eu também invisto, claro, em ações, recebo dividendos de ações, invisto em renda fixa, também recebo dividendos, invisto nos Estados Unidos, recebo dividendos. E esse bolo todo de dividendos é o que vai sustentar a minha vida, e é o que me aposenta, né? Eu já poderia parar hoje de trabalhar se eu quisesse, mas é claro que cada vez mais eu venho me dando mais luxos, eu venho viajando cada vez mais, eu venho colocando minha filha em bons negócios aí, enfim, tem babá, vou colocar ela numa escolinha boa. Os dividendos podem proporcionar pra você no futuro, luxos que você talvez nem imagine que você possa ter, e eu, há uns anos atrás, não imaginava que eu poderia ter. Só que os investimentos mudaram a minha vida, e fizeram eu ter uma vida muito melhor, e pra minha família também. Tá? Voltando aqui pra tela, hoje, R$11.599 recebidos, representam cerca de 0,86%, limpinho aqui na minha conta, limpinho de imposto de renda, protegido pela inflação, pelo que eu recebi. Como é que eu fiz essa conta? Eu dividi os dividendos recebidos de R$11.599 por R$1.345.000, cheguei aqui num dividendo recebido de 0,86%. Tá legal? Bom, não deixe de se inscrever aqui no canal, vem aqui em cima, se inscreva no canal e ative o sininho, também pra que você não perca nenhum vídeo do meu canal. E já quero te deixar uma pergunta, qual corretora você está investindo hoje? Comenta aqui embaixo comigo, esse vídeo não tem patrocinador, então comenta aqui embaixo comigo, eu quero saber onde você está investindo, e se você está gostando ou não, tá? Você chegou a mudar de corretora, não gostava de alguma? É importante, porque muitas pessoas que estão aqui querem ler os seus comentários, pra não fazer, pra não começar em lugar errado. Tá bom? Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.